Por volta do meio-dia desta sexta-feira na BR-470 em Rio do Sul, uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Federal, apreendeu cerca de 5 toneladas de maconha. Os tabletes da droga estavam em uma carreta bitrem Iveco com placas de Palmitinho, Rio Grande do Sul, escondido sobre uma carga de milho. Segundo investigações, a maconha tinha origem no Paraguai e seria levada até o Rio Grande do Sul. O motorista, um homem de 30 anos, foi preso e encaminhado à Polícia Federal, onde responderá por contrabando. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, com 5.210 quilos, esta foi a maior apreensão de maconha na história de Santa Catarina, superando a anterior, em junho do ano passado, com 5.104 quilos.